E aí Flaco, rola o bed Chapa tá no coach Pode até correr, mas sabe que tu não vai longe Chapa tá no coach Pode até correr, mas sabe que tu não vai longe Bala atravessada, o bloco é rajada Eu perto de ouro, eu não lembro pra mais nada Sabe que eu sou gangue, não é pelo estilo Olha pra minha cara, dente com o vento de prata Te instalo sem pena, isso não é breve Fio no teu bairro de clope, uma kawasaki Nego de mão leve, isso não dá mole Tinha cara que dorme, sabe que vai virar bolsa Prato no meu morro que tu vai me ver de clock Vai ser no teu bairro de pico, não tava forte Pô mano com os cria de raça, não soube pose Pato varão, fico nega e nunca tive porte Na primeira solo vai ter mais de um milhão Pena relicrime, só de luz e dois irmão Polo da la coxa, não é que ouro no meu cordão Todo de vermelho, se o cio Bala nesse expulso, só tem meu no vacilão Marra de bandido, só porque fuma balão Tiro de granada, pera, será meu oitão Rouba o teu relógio, porque tu é vacilão Bota no la coxa, rouba uma loja de grife Pesante portada, que tu não vê na vitrine Dominei a cena, rejota, não fez o beat Pode perturbar, mas eu nunca vou fazer feat Droga muito cara, puta fuma no rachixe Minha tropa abusada, pode escolher qualquer whisky Tua puta safada, sei que tu quer chupar o daddy Tô tem menos chato, portando uma casa chique Bala normal, é que eu já fiquei sem paciência Fogo nesse arquivo, mata e se cala sem pena Na peça de cria, deixo na mão dos amigos Te pego na pista, tua vida é ser batido Vou tirar tua vida, Josh pega teu cordão De lazer quando eu da sola, tira meu tesão Pista quando eu passo, eu te coloco o rádio na mão Se eu tenho chato com os cria, vai ter que subir balão CPX, porra não fode Tudo nosso não tem jeito Peita pra tu vir, passa nada Pista quando eu passo, 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 eu passo Tchau.